Um, dois, três e... E aí meu povo, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Pode Sentar, senta gostosinho que lá vem história. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, social media digital influencer aqui da Mies. Eu sou Isabel, também sou social media aqui na Mies e hoje... Estamos recebendo uma convidada muito especial, conhecida já, né? Mas toda vez que essa mulher vem aqui na Mies, gente. É tanto conhecimento, é um astral tão bom que não tinha como não trazer ela pro nosso Pode Sentar. Então, uma salva de palmas para a Kênia. A Kênia, gente, ela é sexóloga, há mais de 13 anos, é isso, Kênia? Sexóloga faz uns quase 7. Quase 7. Mas você tá no mercado já tem um tempinho. 13, quase 14 anos. Eu sei que parece que eu tenho 15. Realmente. Eu achei que você tinha 18. Isso. Botox, gente. É o que ajuda. Realmente, moleque. Não parece. Kênia, fala um pouquinho de você, se apresenta pra quem ainda não te conhece. Eu acho bem difícil. É, muito difícil. Porque olha, já sou figurinha marcada. Bom, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui na Mies, como sempre. Super bem recebida. E, enfim, vamos falar ainda. Pode sentar sobre todos os temas relacionados ao mercado erótico. Mas, realmente, quase 14 anos já de mercado. Muita coisa. Comecei super novinha. É uma história que eu acho que é legal a gente falar também, Bruno. Por favor. Porque, imagina, né? A gente já tem esse preconceito, né? E aí, quando a gente é super nova, inexperiente, foi assim, uma caminhada bem curiosa e desafiadora pra mim, sabe? Como que foi que a Kênia entrou, então, dentro desse mercado? Então, na verdade, aos 17 anos, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Pra quem não sabe, eu sou gaúcha. Eu moro na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É na Serra Gaúcha, onde neva, faz frio mesmo. Que delícia! Eu amo! Não, delícia não, né, gurinha? Só porque vocês não moram lá, né? Imagina tomar banho. Não, é péssimo. Então, eu sou da Serra, né? E a gente já tem essa questão cultural no Brasil, né? De falar pouco sobre sexualidade, hein? E quando a gente fala dos gaúchos, a gente é um pouquinho mais... É mais fechadinho, rola, rola isso, tá? A gente é um pouco mais fechado, assim, em relação a isso, né? E eu acabei indo fazer uma entrevista de emprego, aos 17 anos. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei pra entrevista, foi numa agência de RH e seleção, né? De recrutamento e seleção. E eu cheguei pra fazer entrevista, e a menina me disse assim, Olha, eu tô cansada de fazer entrevista pra essa empresa, porque ninguém quer trabalhar lá. Então, eu vou quebrar o protocolo contigo, eu vou primeiro te falar qual que é a empresa, e aí depois tu me disse se tudo ok pra ti, a gente segue com a entrevista. Falei, ah, tudo bem. Ela disse, é uma indústria de produtos eróticos. Gente, eu aos 17 anos, muita coisa, eu não sabia nem sobre sexo, quanto mais produtos eróticos, né? Não sabia nem o que significava isso. Não, assim, sabia vagamente, né? Só que assim, eu sempre fui muito curiosa, fui muito independente, sempre fui meio rebeldezinha, assim, em alguns aspectos. Fugindo do padrão. Fugindo do padrão. E aí eu falei pra ela, não, tudo bem, eu posso fazer entrevista. Ela, sério, não tem nenhum problema pra ti? Falei, não. Ah, sei lá, vai saber, né, o que vai dar aqui, né? Ah, então tá, vamos fazer entrevista. Fizemos a entrevista, aí no final ela falou assim pra mim, Ai, tu é ótima, tu é quem a empresa tava procurando. Mentira, ninguém queria vaga. Você é aquela que aceitou. Era a última opção. Eu era a única opção, né? E aí ela me passou pra empresa pra ir fazer a entrevista, né? E aí, sei lá, um, dois dias depois eu cheguei na empresa pra fazer a entrevista, então, com o gerente comercial da época. E foi muito curioso, porque eu pensei, bom, a menina lá da agência, ela não quis saber muito sobre o meu currículo, né? Ela quis meio que passar o problema pra frente. Te empurrar. É, aí eu pensei, bom, eu vou chegar na empresa, ele vai pedir, né, seu estudo, quais são os meus projetos futuros, o que eu quero, né? E a primeira pergunta que o gerente comercial me fez na época é, tu é solteira ou tu é casada? Gente, que relevância tem essa pergunta, né? É, eu pensei, bom, e na época eu namorava, eu namorava desde os 15. E eu falei, ah, eu namoro. E ele, ah, não, então é um problema. E eu disse, ué, por quê? Não, porque a maioria das mulheres que começam a trabalhar aqui, ou elas se separam, ou elas não voltam no dia seguinte porque o homem não deixa. Ô, gente! Já começou mal. Pá! Aí eu, aquilo pra mim, assim, nunca fez sentido. Eu sempre tive uma cabeça, ainda que muito nova e imatura, e eu tinha uma cabeça aberta em relação a isso. E aí eu respondi pra ele, eu disse, olha, meu namorado nem sabe que eu tô fazendo essa entrevista, e se isso for um problema pra ele, eu largo do namorado, mas não deixo de trabalhar. Então, tu tá contratada. Ele me falou. Ótimo, então obrigada. Foi assim. Era só isso que ele queria ouvir. Foi assim. E aí eu me iniciei, então, né? Na Sexy Fantasy, que hoje é uma das maiores indústrias do mercado erótico. E tô lá, já fazem quase 14 anos. Eu iniciei na parte comercial, né? Eu vendei, enfim, e foi muito desafiador, gurias, porque, imagina, aos 17 anos, ter que pegar o telefone, vender, falar de sexo, explicar produto. Assim, eu morria de vergonha. E eu dividia a sala com o gerente comercial. E aí eu me recordo que eu esperava ele sair da sala pra poder ligar, porque eu morria de vergonha. De ele me ouvir falando, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, né? E aí as coisas começaram a andar, e eu comecei a gostar, né? Comecei a ler mais sobre o assunto. E acabei me destacando, assim, na área comercial, porque eu era aquela vendedora que adorava falar de produto. Ai, gente. Então, ficava aquela história. Ah, Kenia, tem que dar um treinamento lá. Vai tu, que tu gosta de falar. Tu gosta mesmo de falar. Sabe? É. Depois a gente divide a comissão. Nunca ganhei a comissão, gente. Tô até hoje esperando minhas comissões. Pessoal ainda trabalha lá? Tem gente, sim, né? Olha, então, por favor, vamos parar. Pega a comissão da Kenia. Vamos dividir aquela comissão dos 10 anos atrás. E aí eu comecei a fazer treinamento de produto, né? Ler muito. Eu sempre experimentei. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes as pessoas chegam pra mim, né? Ai, Kenia, qual que é a dica que tu tem pra vender mais? Qual que é a melhor técnica? Gente, não existe a melhor técnica a não ser conhecer. É. Usar. É algo que a gente fala muito aqui pros consultores, né? Pros revendedores. Você tem que tentar experimentar o máximo de produto possível pra você conhecer como ele funciona de fato. Porque não tem como você vender algo com muita segurança se você não entende como funciona. Você não sabe o gosto que tem pra falar, nossa, isso aqui é muito bom. Isso. É muito difícil se você faz isso. Eu sempre brinco, né? Um padeiro que não compra o pão dele vai lá no concorrente e compra outro pão. Não existe isso. Não existe. Não tem como, né? Então, assim, a gente também se torna um bom vendedor e uma venda natural e leve quando a gente entende sobre o que a gente tá falando, né? E o cliente sempre vai querer saber. Ah, mas o que tu já usou? Você já testou? O que tu sentiu? Nossa, sempre vem essa perguntinha. Sempre, sempre, sempre. Como você me indica? Qual que é melhor? Exatamente. Então, foi dessa maneira que eu também comecei a falar sobre o produto. Porque eu adorava, eu era curiosa. E uma coisa que é muito legal falar também, um tempo depois eu terminei o meu relacionamento. Não foi por causa do serviço. Não foi por causa do trabalho. Aliás, ele até gostava. É, exatamente. Às vezes ele ligava lá. É, manda aí um kitzinho, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo solteira. E aí rola muito esse preconceito também. Ai, mas eu não tenho parceiro. Eu não tenho parceira. Pra que eu vou usar isso? Sim. Usa sozinha, bebê. Eu não tenho também. Por favor, gente. Aí que tá, entendeu? É essa... Desmistificar, literalmente, isso, né? O produto, ele vem pra auxiliar a relação, pra apimentar. Mas ele é algo, assim, um viés maravilhoso pro nosso autoconhecimento, né? Então, assim, os produtos, eles podem ser usados a sós também, né? E foi assim, eu fui... Usava primeiro no relacionamento, depois comecei a usar sozinha, enfim, fui me destacando. E aí as coisas começaram a acontecer, assim, nesse sentido. E como foi que você olhou e falou assim, preciso me tornar uma sexóloga. Aqui já não dá mais, eu quero outros voos aí. Sabe que foi muito maluco isso, Bru? Porque eu sempre gostei da área, eu me sentia, né, super desenvolta falando sobre isso. E chegou um momento que eu pensei, nossa, eu podia estudar sexualidade, né? E, gente, eu acho que entre eu pensar isso e efetivamente buscar, eu fiquei uns três anos pensando se eu deveria fazer. Olha que bom. E olha só, e olha que eu já trabalhava com isso, né? Mas eu sou formada em outra área, sou formada em marketing, depois fiz a pós-graduação em gestão comercial. Então, eu tava indo pra sala de vendas. E olha só como era a minha cabeça. Eu pensava, bom, se eu não der certo aqui, eu posso ser vendedora em outro lugar. Mas se eu for pra área da sexualidade e me mostrar pro mercado como sexóloga, se esse negócio não der certo, eu tô lascada. E aí eu comecei a me deparar com o meu próprio preconceito em relação a isso, né? O medo do que as pessoas iam realmente achar, o medo de daqui a pouco não conseguir engrenar nesse mercado e meio que me queimar em outros setores. As pessoas têm muito essa visão de que você entrando no mercado da sexualidade, de sex shop, você vai se queimar no mercado e depois você nunca mais vai conseguir um mau emprego e mudar de área. E não é muito bem assim. Não, com certeza que não. Não é nada assim, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas era aquela pulguinha que tava sempre ali, sempre ali. Ai, Kênia, vai, 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 né? E aí começou a acontecer algo que começou a literalmente me jogar pra área da sexualidade. Que foi quando eu dava os treinamentos sobre o produto, aí as pessoas chegavam pra mim e diziam assim, Ai, Kênia, muito legal aquele produto que tu falou. Mas assim, eu nunca gozei. Se eu usar ele, eu vou gozar? Aí a pessoa olha assim e fala. Queria o milagre. Exatamente. Ou, ah, meu marido tem a geoculação precoce. Se ele usar aquele gelzinho, vai funcionar? Ele vai durar mais tempo? E, gente, eu ficava naquela, assim, eu preciso falar do produto, mas eu não posso mentir, né? E aí eu disse, não, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. E aí sim, eu fui pra área da psicologia e sexualidade humana. E fiz a pós-graduação, isso já faz mais ou menos uns sete anos. E aí eu consegui conciliar, né, esse meu conhecimento, essa minha bagagem já do produto erótico, mas poder atender as pessoas e olhar pra elas e dizer, Olha, o teu caso é um produtinho, vai apimentar, vai ajudar. Não, o teu caso é terapia, o teu caso é buscar talvez uma fisioterapia. Você começou a fazer um atendimento mais qualificado, né? Exatamente. Mas tudo mais qualificado. Exatamente. E aí foi assim que, gente, eu literalmente me encontrei, assim, foi realmente um propósito de vida. Porque quando a gente percebe o quanto a gente entrega e realmente muda a vida das pessoas em relação a isso, é muito gratificante. Acho que é a melhor parte, né? Eu falo que eu já trabalho, né, nessa questão do mercado erótico e sensual há algum tempo. E eu falo que é muito gratificante quando o cliente, ele vem até você, ele... Porque, assim, tem muita coisa que o cliente, ele não vai procurar um ginecologista. Não. Ele não vai procurar um loirogista, ele vai procurar você. Exatamente. Ele tem essa confiança de se abrir pra você. Então, eu falo muito pros revendedores que você precisa ter uma escuta qualificada, você precisa ter um olhar crítico, né? E melhor, sem julgamentos. Exatamente. Tu falou uma coisa, assim, muito importante, sabe? Às vezes as pessoas chegam pra mim, ah, que nem eu gostaria muito de ser sexóloga, de trabalhar como coach, enfim, na área de sexualidade, né? E a gente precisa entender que antes de querer trabalhar com isso, a gente precisa se curar. Sim, né? Porque todos nós temos os nossos traumas, os nossos tabus, os nossos medos, né? E a gente aprende muito a não colocar os nossos preconceitos na escuta, né? Na escuta. No que o outro tá te falando. Por exemplo, aí chega alguém e me diz assim, ah, não, eu não faço sexo anal por causa da minha religião. Eu não posso tentar convencer essa mulher a fazer sexo anal, né? Porque não existe o certo ou o errado, existe o que pra ela é certo e o que é errado, né? Então a gente precisa realmente ter essa empatia na escuta, assim, mas realmente se blindar e dizer o que eu penso é só o que eu penso, né? Não interfere no que eu vou falar, né? Sim, e aí os clientes, eles vêm muito com isso, né? Porque ele vem, te mostra um problema na vida dele, ele se abre, porque tem cliente que às vezes até chora, não sei se aconteceu com você, mas aconteceu da cliente chorar e eu ficar. Calma aí, eu que sei. Seu problema não é sexual, eu queria te dizer aqui. Gente, no começo eu tinha vontade de chorar junto, era muito difícil pra mim ouvir, porque a gente ouve tantos relatos, sabe? Então a gente tem que estar assim muito estável emocionalmente também pra poder ouvir, né? E não absorver de uma certa forma aquilo que a pessoa tá trazendo, porque às vezes são coisas muito fortes, né? Principalmente quem é muito empata, né? Assim, que quer, que tem aquela já empatia por natureza, porque é isso, você absorve aquela energia da pessoa. Porque você, às vezes, até se identifica no que ela tá vivenciando e aí fica já com o coração pesado, né? Isso, exatamente. E é gratificante quando a gente consegue resolver, resolver assim, né? Que eu falo, resolver, gente. Mas quando você consegue mostrar pra pessoa um caminho ali pra ela... Trilhar. Olha, como você falou, esse produto sim, mas aqui já... E o cliente volta pra você e fala assim, nossa, muito obrigada. É, exato. E eu acho que é muito bacana a gente falar, o produto erótico, ele abre as portas pra outros assuntos, né? A maioria das pessoas que eu vejo que chegam querendo comprar um produto, enfim... Na verdade, elas querem ir muito além disso, mas elas não sabem como começar, né? Então, às vezes, eu procuro, ah, eu vou comprar um produto porque o meu relacionamento não tá legal. Eu vou comprar um produto porque eu não tenho libido, eu não tenho desejo sexual. Eu vou comprar um produto porque eu e meu marido, a gente se afastou. Então, assim, tu entende que aquilo é só uma ponte pra talvez algo que realmente precisa ser trabalhado naquele casal, né? E aí é um meio que a gente que trabalha com o produto, então vocês que revendem, né? Precisa entender que é muito além daquela venda. Vocês têm um papel de educação sexual, né? Muito importante na vida das pessoas. Então, a gente também precisa se qualificar enquanto vendedores, enquanto consultores. A gente precisa entender como agregar além, né, da venda na vida daquela pessoa. Que é o que vai garantir também mais vendas, né? Sim, o retorno daqueles clientes. Exatamente. Tem que ter um embasamento mesmo pra você não ser só uma simples venda, né? Exatamente. Tem que ter uma venda pautada na saúde, uma venda pautada... Tipo, entender o que que de fato aquele cliente tá passando, o que que ele procura. Porque não é só empurrar aquele produto. Só empurrar, ah, isso aqui é legal, você vai gostar. Exatamente. E a gente até tava falando um pouquinho antes do podcast começar sobre a questão de libido, de falta de desejo, que é algo que as pessoas falam muito, né? Às vezes as pessoas chegam até a gente, ah, eu quero comprar um excitante porque eu não tenho libido. Calma lá, né? Calma lá. É uma coisa ali, sabe? Ou como faz com o seu... Ou como faz com o seu... É, cada coisa no seu quadrado, gente. A libido é algo muito além da excitação do clitóris ou uma ereção. E quando você fala isso, você vê a pessoa fazendo aquele mesmo danado da Zareta Edesco, né? É, e assim, aquela broxada, né? Porque eu achei que era só um gelzinho. E na verdade não, né? A gente tá falando sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre enxergar a sexualidade e o sexo de uma forma diferente. Se eu não tenho desejo sexual, não vai ser um gelzinho que vai resolver o meu problema. Talvez seja estanque naquela noite, naquele momento, eu até consiga ter uma relação ali um pouco melhor. Mas eu preciso mudar a minha cabeça acima de tudo em relação ao sexo, né? Então por isso que eu digo que é uma porta de entrada pra um assunto, assim. Então a gente precisa estar muito bem amparados. Quem vende o produto, né? O que vai falar? Como vai conduzir? Não adianta tu querer vender um monte de coisa pra pessoa e ela tá precisando de um especialista, de uma terapia, de um psicólogo, de um sexólogo, né? É, que aquilo vai ficar tudo parado, ela não vai usar, ela não vai entender o que serve aqui. E ainda vai falar mal do produto, vai dizer que o produto não serve, que o produto não presta. Comprei umas coisinhas ali, não gostei. Usei uma vez, deixei de lado. Nossa, eu ouço muito isso. Ah, eu usei uma vez e nunca mais. Mas então tu não entendeu o propósito, ou tu não usou da forma correta. O que que rolou aí, né? Que tu não gostou daquele momento, daquela experiência, né? Então é algo bem mais profundo pra gente olhar. E eu acho que você tá no mercado, né? Tanto tempo assim, você já vivenciou coisas aí de clientes absurdas, né? Já, já. Muitas coisas. Nossa, gente. Eu lembro de uma situação que é muito engraçada. Foi a primeira feira erótica que eu fui quando eu comecei a trabalhar na Sexy Fantasy. Então, eu tava com 18 anos. Então fazia, sei lá, seis meses mais ou menos que eu tava trabalhando. E a gente foi pra feira. E aí na feira a gente atende consumidora, atende lojista, enfim. E aí sempre tem os engraçadinhos, né, gente? Porque não dá, né? Pra não ter os engraçadinhos. Sempre tem um, né? E aí eu lembro que eu fui atender e tinha uns três, quatro meninos, assim, que eram amigos, né? E eles chegaram no estande e dizem, ah, me explica, né? Um pouco mais as coisas e tal. E aí eu fui mostrando e eu mostrei um anel retardador pra eles e tal, né? Expliquei. E aí ele me olhou e disse assim, mas isso não cabe no meu pênis? Porque ele é muito mais grosso. Aí eu falei, mostra. Olha aqui, esse negócio estica, sabe? Que peso não é. Sabe? Só um pouquinho. Homem tem que tentar, né? Fazer do tamanho um negócio absurdo. E sabe o que é o mais engraçado, assim? Os homens, por exemplo, no Insta, às vezes eles começam a me seguir e aí eles jogam, né? Uma piadinha ou outra e a gente acaba não dando vazão. E aí com o tempo, eu acho que eles vão analisando o nosso comportamento, como a gente se comporta como profissional, né? E aí aquele que era engraçadinho ontem, hoje ele vem assim, mas eu tô com a jacolação precoce. Como é que você faz pra me ajudar? Pode marcar uma consulta, sabe? Então é engraçado, porque os homens também estão se abrindo, né? A gente brinca muito, mas tem muito homem procurando, né? E isso é muito importante, porque as mulheres, assim, acordaram, gente. Virou uma chave, né? A gente realmente tá se abrindo, buscando mais autoconhecimento. A gente é muito curiosa por natureza, eu acho, a mulher, né? Então a gente lê matérias, segue pessoas no Instagram. E às vezes essa mulher que tá evoluindo sexualmente, o companheiro, o parceiro não tá acompanhando. E aí não fica alinhado. Exatamente. Então assim, homens, hello. Por favor, gente, procure. Bora se informar, galera. Eu vou ir aí. Eu tenho, eu sou solteira, né? Mas assim, às vezes eu vou me relacionando com alguns aí e eu falo que é muito diferente você se relacionar com uma pessoa. Que ela está disposta a ser aberta, né? A ouvir, a experimentar coisas novas. E com uma pessoa que é totalmente fechada. Porque quando você corre atrás do seu conhecimento, do de auto-se conhecer, do seu prazer, não é qualquer coisa que vai te agradar. Não, não, não. Não é um membro, né? Não é um membro. É o de menos, aliás. É o de menos. É o toque, é a conversa, é o beijo. E vou falar uma coisa pra vocês, homens. O sexo fica muito melhor. Fica. Pra mulher e pro homem e pros dois juntos, minha filha. Com certeza. Sabe que isso é óbvio que é muito importante. E eu sempre falo pras pessoas, né? Quando a gente inicia um relacionamento, é sempre importante trazer isso à tona, né? Ah, porque parece que eu tô muito saidinha, que eu tô muito compromisso. Já fui chamada de dada, viu, por causa disso. Ah, você é muito dada. Eu acredito. Mas assim, a gente precisa falar sobre isso. Assim como a gente fala sobre a criação de filhos, como a gente fala de financeiro, de casamento, seja lá o que for. O sexo, ele existe na vida de um casal. E eu sempre falo, e se tu não transa, tu tá vivendo uma relação ali de parceiro, de colega, de irmão, né? Um casal que virou amigo. Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre isso. E é como tu falou, se a gente não fala, não vai ser na cama que a gente vai resolver. Ah, não, eu vou tentar na cama mostrar pra ele. E outra, né, gente, vamos ser sinceros. Homem não entende entre linhas. Não. A gente precisa ser clara. Tem que mostrar na cara dele. É meio lerdo. Então, a gente precisa falar sobre isso. Tem que dar um empurrãozinho. A produção não gostou que a gente falou aqui, mas é a verdade, né? Homens e mulheres têm formas diferentes de lidar com as coisas, de entender as coisas, né? E uma coisa que é importante também, Bruna, isso que tu falou, tem o outro lado. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, chegando pra mim e dizendo, Ai, Kenia, o meu marido não sabe fazer orar. O meu marido não me toca do jeito que eu gosto. O meu marido não trança legal. Aí eu pergunto, tá. Você já falou pra ele? Já falou pra ele? Não. É porque fica com medo. A pessoa quer que o outro adivinhe. Gente. E não tem que trabalhar dessa forma. Exatamente, sabe? Então, o que eu mais tenho visto ultimamente é isso. As mulheres chegam, me dizem isso e eu digo, Ok, como é que tu já abordou? Tu já conversou com ele sobre isso? Não, mas como é que eu vou falar? Gente, ninguém tem bola de cristal. Que vai saber como é que tu gosta ou como é que tu não gosta, né? E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Ok, Kenia, mas como falar, então, sobre sexo com o meu parceiro, né? Ou com a minha parceira? E eu costumo dizer que a gente precisa sempre sair daquele papel de culpabilizar o outro. Você não me faz gozar. Você não faz o oral que eu quero. Você, 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 você. O discurso tem que ser outro. Exatamente. Você trazendo isso, vem até um insight que eu lembro que eu não gostava de sexo oral, mulher. Não gostava. Eu sempre falava assim, gente, eu prefiro fazer do que receber. Certo. E aí, quando eu fiquei solteira, que eu fui, acho que na segunda, terceira transa, que o cara foi fazer sexo oral em mim, eu falei, gente, isso é bom. Exatamente. Só que aí, depois, eu pensei, eu já tinha comentado com o meu outro relacionamento que eu não gostava? Aham. Eu vivi isso também, Bruna. Eu tinha muita dificuldade no começo em falar assim, ai, não tá legal. E aí, eu fui deixando. Vai deixando. Fui deixando. E aí, quando eu conheci outras pessoas, eu tive outras experiências, eu disse, nossa, mas até que é bom. É bom. Até que eu gostei disso, né? E aí, quando ele chegou lá, eu fiquei, oxi. É. Tá bacana, tá legal. Então, a gente sair desse papel de dizer que o outro não sabe, né? Que o outro faz errado e dizer, olha, pra mim funciona dessa maneira. Então, eu gosto. Por exemplo, a questão de frequência sexual. Os casais, às vezes, chegam pra mim, ai, eu queria tentar todo dia, ela não gosta, ela quer só uma vez por semana, eu quero cinco, né? Então, assim... O que a gente precisa é equiparar as forças, as energias, né? Então, assim, eu preciso dialogar com o outro o que é bom pra ti e o que é bom pra mim. Então, vamos chegar. Ah, eu quero cinco, um quer um? Vamos fazer duas, vamos fazer três, né? Tem que ficar bom pra ti, tem que ficar bom pra mim. Mas e como é que a gente vai chegar a esse consenso se a gente não conversar sobre isso? Então, chegar realmente pro parceiro ou pra parceira e dizer, olha, pra mim, o sexo é importante. Pra mim, em um relacionamento, essa conexão, a intimidade faz diferença, né? Eu gostaria que a gente transasse mais vezes, ou eu gostaria que você fizesse de tal maneira e não de outra forma, enfim. Então, eu acho que a gente tomar pra si a nossa responsabilidade sobre o nosso prazer, porque não é o outro que faz a gente gozar. Sim. Nós gozamos, né? O outro é um meio, um caminho, mas não existe alguém que vai me dar prazer, né? Mas isso é muito enraizado o nosso, né? Porque eu lembro que quando eu conversava com as pessoas aqui e tal, que uma vez quando eu falei assim, você não pode terceirizar o seu prazer, o outro não tem que ser responsável, pra muitas amigas era, mas a gente tá transando. Eu falei assim, não, gente, vocês estão terceirizando, vocês estão dando o seu prazer, a responsabilidade, o seu prazer, na mão do outro, e o outro ele não tem obrigação nenhuma disso. Exato, exato. E é muito interessante, porque realmente a educação sexual dos homens e das mulheres são muito diferentes, né? O homem vem com aquela ideia do pornô, muito forte, enfim. Mas, de uma certa forma, o homem, ele é instigado desde muito cedo à sexualidade, a explorar o corpo, né? A se masturbar. E nós, mulheres, não. Então, quando a gente chega em um relacionamento, a gente precisa entender a vivência que houve, né? Por trás disso. Por exemplo, num casal hétero, o homem, como ele enxerga o sexo, né? Ah, pra ele sempre foi muito normal a masturbação. E aí a gente olha pra gente, mulheres, né? Eu pergunto, às vezes, pras mulheres, ah, você se masturba? Elas ficam chocadas. Como se fosse alguma coisa completamente errada. E aí tu começa a ver que as mulheres não sabem nem como se masturbar. Nem como começar. Mas o que é criatórios? O que é vulva? O que é vagina? Como que é um orgasmo? Nunca te... Exatamente, sabe? Então, o homem, ele já vem um pouco mais aberto nesse sentido, mas não significa também que ele teve uma educação sexual. Que é o que a gente precisa. A Brisele foi só no pornô. Foi só no pornô. E aí ele acha... E acha que é daquele jeito e tem que ser daquele jeito e acabou. Exatamente. E na verdade não chega nem perto, né? Que a mulher vai ser aquela atriz do filme, né? Vai ejacular. É só dedo no... Vai, né? E gritaria. Espirrar. É uma matura, gente. E vai ficar meia hora só naquilo e nossa... Exatamente. Ai, gente. Vocês estão tão enganados. Inocentes. Imaginados. Kenia, e como levar... Essa forma de falar, né? Aqui a gente tá batendo um bate-papo também, descontraído. Como você levar isso pra suas vendas? Porque eu vejo muito pelas nossas revendedoras e revendedores que às vezes eles travam porque eles não sabem como abordar isso pro cliente. A gente tem tanta essa ideia que sexo é errado, que sexo é sujo, que a sua sexualidade não pode ser vivida de uma forma plena. Que por mais que você venda, você ainda fica tipo, é... Então... Aham. Como levar essa forma de a gente estar conversando aqui pras suas vendas também, pra atender melhor os seus clientes? Sim. Eu acredito que o primeiro passo é a gente se curar. Como eu falei, né? É se conhecer. Eu não posso querer vender pro outro o que eu não consumo, o que eu não conheço, ou que eu tenho um tabu também. Ai, eu não uso vibrador, mas eu quero vender vibrador. Não tem como. Gente, esquece. Isso não vai acontecer, né? Não rola. Você até pode vender um pouquinho, mas você não vai vender como deveria, com aquela liberdade toda. Eu sempre falo isso nos treinamentos. Quando eu tô falando sobre produtos, se eu tivesse inventando, se eu tivesse mentindo, gente, isso transparece pro cliente. Passa. Ou tu dá segurança no que tu fala, ou não tem segurança, literalmente. Aí tu vai ver que é uma técnica que a pessoa tá usando, o gatilho mental. Gente, nada disso é dizer, olha, esse produto vai fazer isso e vai te dar essa sensação e tu vai ver que tu vai gostar e aí tu vai voltar e a gente vai trocar mais ideias sobre isso. Então, é realmente se abrir primeiro, né? Como vendedor em relação a isso. Segunda questão que eu vejo é os primeiros produtos, o que eu indico, né? Nem sempre a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, eu quero um pênis de borracha. Eu quero um vibrador. Então, a gente precisa também começar de uma forma mais leve pra que esse cliente não fuja, né? Porque por mais que ele esteja buscando isso, soa estranho num primeiro momento, né? Muito, muito. Quando eu trabalhava numa sex shop lá em 2011, né? Eu era caixa, mas eu adorava ficar no sex shop, gente. Eu adorava atender ali. E eu lembro que eu achei que eu já poderia chegar e falar com a cliente, né? Sim. E eu atendi uma cliente uma vez que ela foi procurar, não vou me lembrar o quê, e eu já fui empurrando o produto pra sexo anal. Gente! E eu lembro que ela ficou tão assim que ela virou pra mim, eu não te dou essa liberdade. Nossa. Forte, hein? Forte. Mas aí eu entendi que, calma, não é todo mundo. Exato. Você precisa entender ali o cliente que você tá falando. E eu sempre falo sobre os produtos de introdução, né? O que que são os produtos de introdução? São produtos que a gente consegue abordar de uma forma mais leve. E uma coisa que a gente precisa entender é que hoje o produto erótico, o produto sensual, é um produto pra saúde. Então isso a gente já tá caindo de maduro, gente, essa história, né? Então assim, hoje a gente tem sabonete íntimo, né? Hoje a gente tem lubrificantes aí com vitamina, com ácido hialurônico, enfim, N coisas. O clima que você é maravilhoso, gente. Ah, quem não gosta? Com o coração todinho, né? Então é a gente entender assim, olha, a gente tem alguns produtos pra tua saúde íntima, né? Não precisa dizer, ah, tem um produto erótico, né? Porque soa também pesado essa palavra, né? Ah, o que que seria produto pra saúde íntima? Olha, a gente tem lubrificantes, a gente tem sabonetes. E aí tu vai introduzir de uma forma leve e natural pra aquele cliente. E aí tu vai abrindo espaço pro diálogo pra ele dizer também, ah, eu já usei alguma coisa. Não, nunca usei, nunca entrei num sex shop. Porque a gente nunca sabe qual é a experiência que aquela pessoa tá chegando, né? Eu sempre pergunto, você já usou alguma coisa? Ah, eu já usei as bolinhas. Sempre, né? Sempre. Bolinha, né? Bolinha tradicional. O pessoal sempre começa pelas bolinhas e começa às vezes errado, né? Exatamente. Que não sabe usar. Aí depois não volta nunca mais. Então a gente precisa muito mais escutar do que falar. Sim. No começo, né? Então assim, qual é a tua experiência? Tu já usou? Tu teve uma boa experiência quando tu usou? Que isso é algo muito importante, porque o que eu vejo de pessoas que compram produto e não foram realmente instruídas a usar, como tu falou, ah, a bolinha usou errado, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa que teve um tabu a vida inteira, que aí se permitiu entrar num sex shop, comprou, ainda teve uma experiência ruim? Aí o tabu volta e volta com força. Ah, é que é, se tu nunca mais recupera aquela pessoa, né? Então é tão difícil a gente conseguir um cliente, então se mantém a gente atenda bem, sabe? Ai, gente, passa muito rápido conversando com a Kênia, pessoal. Passa muito rápido. Tá chegando ao fim. Eu queria ficar mais, porque é muito gostoso conversar com essa mulher. Tem assunto, né? Mas umas três horas não seriam suficientes ainda. Não seriam suficientes. Eu acho que depois daqui eu vou chamar a Kênia pra tomar uma cerveja. Opa, da hora! Cervejinha! É comigo mesmo. Mas eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui na minha ex. Você é uma parceira incrível, tá? Aguardem que vai ter muito material daqui no nosso YouTube, no nosso Instagram. Tem muita coisa boa por aí, viu, gente? Tem muita coisa boa por aí. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer imensamente vocês, gurias. Toda a equipe da Mies que sempre me recebe tão bem aqui. É sempre um prazer poder falar de relacionamento, de sexualidade, de produto, enfim. Trazer esse conteúdo pras pessoas é muito importante. Vocês têm feito esse papel brilhantemente. Parabéns. E se alguém quiser te acompanhar pelo Instagram, te acompanha por onde? Kênia Capra. Eu sei que é difícil, eu vou solucionar, tá, gente? É K-E-2-N-N-N-Y-A-C-A-P-R-A. Seguem lá, gente. Vocês não vão se arrepender. É muito conteúdo de qualidade, tá bom? Um beijo, meus amores. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.